Vem, vem com nós, vem dar um rolé, desfilar de rap e sol, te zoar o café Vem, vem com nós, vem com o balde e tem, um volvo e um sonato e no bolso só os plaquetes sem Quer se divertir, se amar eu tenho razão, cara roubou teu apartamento, ela bosta de tudo que é bom Ela não anda, desfila, sei que ela é elegante, tá confuso com a curiosa De vinte e quatro cai o braço, então é um Rolex, os raios solar, faz brilha na pulseira E a inicial do nome destaca a minha teteira, nós fecha o camarote, a área jeep absolut, o uísque de ninho E é isso que a galera curte, vem, vem com nós, vem dar um rolé, desfilar de rap e sol X1, e aí é planta de elite? O bagulho é louco, preste atenção Só quem for corretieno na plataforma sai do chão Dá um grito, dá um grito, e aí? Fica pensando em mais, tu não tem nada pra fazer e fica nessa putaria Ou fala de mim, pensa em mim, pensa em mim Segurou Cadê o grito da mulher solteira? Quem tem o gulho de barulhos, grita eu E aí barulhos Vamos de música nova Só pra mim ir embora Convite foi rápido Agradece de mascote Vamos que vamos Essa daqui é pra aquelas meninas que gostam de ostentar Ela gosta de ostentar Ação, andar de camaro e ter tudo que é bom É que isso é o Ferrari pra manter o contato A noite promete, as amigas já sabem que hoje o baile vai ser um negócio Então vem, então vem Carolina Herrera, ela exala, tira foto e aplaude E ela desfila, abre a garagem e ela decide Se nós vai de santa sombra, a correntinha e safou quando já Barão de faça, mexendo a zega, a gada revoltada Faz o piquinho e joga o cabelo Toda maquiada é unha decorada Do camarote vai até o chão, não tem quem não bora assumir Ela é boi da ostentação, só gosta de quem tem o cash Sabe por quê? Ela gosta de montar na garofada E na bancada a zega A gada tá causando um zum 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 E ela joga o charme na passarela E assim é calca desejoso Só fala da vida dela Vamos que vamos Estação Surf é o meu patrocínio E nós vai que vai Tá ligado, Rodolfo? Agradece a ele de coração E nós vamos embora E aí, Renato? Joyce, te amo, minha mulher presente Vamos que vamos Uma agulha louco Preste atenção Que tem o burro de manajar e luz Vai com essa mão O burro é louco Muita fé em Deus Forte abraço pro presidente do Trae E meu parceiro Matheus Se é gravação de DVD E nós tá naquele pique Veio pra ficar É a funk de elite É o batinho que vai embora Preste atenção Quem gostou do chão Bate na bomba da mão É mais Bate na bomba da mão Bate na bomba da mão Bate na bomba da mão